Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Verlene Moura, pra quem não me conhece, e hoje eu tô aqui com mais uma diquinha de limpeza pra vocês, tá? De dona de casa pra dona de casa pra dona de casa. Então, pessoal, eu já falei antes como que eu limpo a minha televisão, né, como eu limpo a televisão dos meus clientes, e quando eu falei que usava vinagre, muita gente, assim, meio que duvidou, ficou meio com medo de usar em casa, porque, é, com medo de estragar o screen. Então, algumas pessoas me perguntaram, eu borrifo vinagre direto na televisão, é, ou borrifo no pano, como que eu faço? Então, eu nunca demonstrei pra vocês, algumas pessoas até falaram assim, escrever, responderam mensagem de outras pessoas falando, não façam isso, não passa vinagre na sua televisão porque vai estragar, que pessoas que não tem o que fazer, vem aqui no YouTube falar besteira, falar idiotices. Então, eu vou mostrar pra vocês, essa é a minha televisão, eu não sou louca de limpar a televisão com um produto que vai estragar, lógico, essa televisão custa bem caro. Então, eu vou demonstrar pra vocês, na minha televisão, como que eu limpo. Eu esperei ela ficar bem suja, ela tá assim toda danada, porque a gente acabou de colocar ela aqui, ela tava guardada. Então, ela tá assim toda manchada, eu quis deixar ela assim bem danada pra eu poder fazer a demonstração pra vocês, tá? Deixa eu passar pro outro lado. Eu já mostrei pra vocês o meu paninho de limpar a televisão, ele parece aqueles paninhos de limpar óculos. Então, eu borrifo o vinagre aqui no pano, tá aqui o meu vinagre. E você simplesmente vai passando na televisão. Dependendo do pano que você vai usar, pode ficar pelinhos, pode ficar a marquinha do pano. Mas se você usar um pano limpinho, lisinho, tipo esses paninhos de limpar óculos, não fica mancha nenhuma e nem pelo. Olha só. Olha só, pessoal, como você pode ver, não ficou uma manchinha, olha. É bem complicado pra conseguir mostrar. Olha só, olhando daqui, você pode ver que ela ficou devidamente limpinha. Olha só. Beijos pra vocês, fiquem com Deus, não fiquem com medo de testar, ok?